Você curte o Destino Cultural com o Rodrigo. Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Destino Cultural. E está em exibição nos cinemas o filme 65, Ameaça Pré-Histórica. Após um catastrófico acidente o levar a uma queda em um planeta desconhecido, o piloto Mills rapidamente descobre que está preso na Terra há 65 milhões de anos atrás. Agora, com apenas uma chance de resgate, Mills e uma outra sobrevivente devem seguir seu caminho através de um terreno desconhecido e repleto de perigosas criaturas pré-históricas em uma batalha épica pela sobrevivência. E começa hoje, dia 24, e vai até o dia 26 de março o Rodeio de Ushua, um evento em comemoração ao aniversário da cidade. Terá shows com o de Paulo e Paulino, Yasmin Santos e Jades e Jadson. A entrada é gratuita. E na cidade de Nova Granada, até o dia 25, acontece a Festa do Peão. A entrada é de graça e terá shows com as duplas Cleiton e Romário, Hugo e Heitor, Diego e Arnaldo, Jorge Henrique e Rodrigo. Todas as informações no Facebook da cidade. O município de Gusolândia também está em festa. E para comemorar o aniversário, terá uma programação especial. No dia 25 de março, show com o cantor Regis Danese. E no dia 26, com a dupla Pedro Paulo e Alex. E hoje, dia 24 de março, sexta, das 8 até as 10 da noite no Sesc de Rio Preto, será exibido o filme Marte 1. Os Martins, família negra de classe média baixa, segue a vida entre seus compromissos do dia a dia e seus desejos e expectativas. Mesmo com a atenção de um governo conservador que acaba de assumir o poder do país. Em meio a esse cotidiano, Tércia cuida da casa enquanto passa por uma crise de angústia. O Wellington quer ver o filho virar jogador de futebol profissional. E Eunice tem um novo amor, enquanto o pequeno Deivinho sonha em colonizar Marte. Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. Também hoje, às 8 horas da noite, no Sesc e aqui de Rio Preto, as artistas Elis Ribeiro, Jaqueline Cardoso e Zula Yeh sobem ao palco com o show Clara Guerreira, 80 anos. A entrada é gratuita e o espetáculo busca exaltar a vida e a obra da artista que deixou sua marca no cenário musical brasileiro. Clara Nunes é reconhecida pelo seu estilo único e conexão profunda com as raízes da música brasileira. A Secretaria de Cultura e Turismo de Birigui, em parceria com os Pontos Mis, preparou uma sessão de cinema de graça, hoje, às 2 horas da tarde, na Cinemateca Professora Solange Franzoi. Será exibido o filme Raia e Último Dragão. E a nossa sugestão de livro dessa semana é A Ilha Perdida. Esse clássico da literatura juvenil brasileira narra as peripécias de Eduardo Henrique, dois garotos em férias na casa do padrinho, que resolvem explorar uma ilha e acabam descobrindo que ela é habitada por um estranho eremita. A narrativa ágil e enfática na ação e no suspense fisga o leitor logo nas primeiras páginas. Lançado há mais de 40 anos, o livro já abordava uma questão muito atual, que é o respeito à natureza. E a nossa sugestão de filme é a teoria de tudo. Baseado na biografia de Stephen Hawking, o filme mostra como o jovem astrofísico fez descobertas importantes sobre o tempo. Além de retratar o seu romance com uma aluna de Cambridge e a descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha apenas 21 anos de idade. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho